Está claro que o governador encobriu tudo isso ao longo da campanha política. Então, o momento que ele devia ter colocado com clareza toda essa dificuldade era na campanha política. Não colocou pelo contrário, se gabava, dizia que estava tudo muito bem, que enquanto outros estados estavam em dificuldade, a Bahia ia muito bem. A gente sabia que não ia, e está vendo que não ia agora. Para chegar ao ponto do governador dizer que está cogitando privatizar a Embasa, que foi o maior objeto de luta política do PT quando era oposição, então veja como não estamos. Assim como pedindo autorização na Assembleia para antecipação de receitas futuras, então eu acho que essa bomba vai explodir. Nós vamos, em pouco tempo, ter a exata noção do que fez o PT de mal à Bahia em 12 anos no poder. E veja, toda a situação fiscal que nós vivemos na Bahia hoje foram eles que fizeram, porque eles estão aí há 12 anos. Eles vão culpar quem? Eles vão transferir essa responsabilidade para quem? Eu quero saber, realmente eu quero saber. E vou cobrar, e vou cobrar, e vou cobrar muito essa postura do governador Rui Costa.